Atenção Araruama, como nós vamos fazer, proceder, para que todas as pessoas físicas jurídicas de Araruama tenham acesso a geração de energia solar? Sendo bem claro, todas as pessoas de Araruama terão geração de energia solar. Como isso vai ser feito? Eu fiz um planejamento, não é baseado no que eu acho, que é baseado em ciência. Eu estou escrevendo um livro, esse livro já tem toda a estrutura que permite que isso seja feito. De forma matemática, não é caridade, é um projeto empresarial. Aqui está algumas das fórmulas que eu uso nos meus cálculos e tudo mais. Isso está em um livro, entendido? Eu estou escrevendo um livro, você tem o esboço dele aí no fundo, na primeira página. E aqui dentro eu tenho um planejamento todo que foi feito, com base no meu conhecimento e validado pela inteligência artificial chat GPT. Então não é o que eu acho, não. É o que eu acho que foi colocado num livro e colocado em um planejamento auxiliado pela inteligência artificial. Aí você vai vir falar agora, ah, isso é impossível de ser feito. Beleza, você. Quem é você? Primeiro eu quero saber quem é você. Você está dizendo que o meu planejamento não pode ser feito. Que todas as pessoas geraram uma, tenham geração de energia solar em 4 anos. Todas as pessoas possam utilizar esse benefício. Você está dizendo que isso é impossível. Primeiro eu quero saber quem é você. Porque o meu planejamento foi feito com base em inteligência artificial com base no meu conhecimento. Tendo eu certificações e tudo mais. Sendo eu um professor que tem 100 mil seguidores no YouTube. Minha plaquinha está até aqui, está escondida. Vou mostrar para vocês. Eu tenho 6 mil alunos na plataforma americana Udemy. Eu tenho um contrato vitalício com Google. E você está dizendo que eu não consigo fazer. Então, você deve ser um novo astro. Não é verdade? Porque você, para questionar isso, eu garanto, se fizermos o que eu estou propondo em 4 anos, todas as pessoas de Araroma terão acesso à geração de energia solar. Só lá. Beleza? Isso é um projeto empresarial. Que pode ser abraçado como um projeto político. Beleza? Nesse momento ele é um projeto de uma empresa, da minha empresa. Beleza? Professor, mas como que nós vamos fazer isso? Utilizando inteligência. Você vai falar mais uma vez. Vai estar aquela vozinha no seu ouvido falando. Isso é impossível. Não tem como ser feito. Eu vou te perguntar. Você, meu vizinho, mora em Araroma? Sim. Eu sou seu vizinho. Eu moro aqui em Araroma. Na cidade de Araroma. Mais especificamente aqui no centro da cidade. Entendido? O que é mais difícil? Eu, com meu conhecimento técnico, eu estudo eletrônico há 40 anos da minha vida. Já até passou disso. Estou com 55, com 15, 42 anos. 42 anos que eu estudo eletrônico. Informática, geração de energia solar, robótica, automação. Tenho certificação do Instituto Técnico Federal. Então, conhecimento técnico eu tenho. Beleza? Isso é inquestionável. Eu consigo fazer. Eu garanto a você. Em 4 anos, todas as pessoas de Araroma podem ter acesso à geração de energia solar. Isso é possível. Nessa projeção que eu fiz, que está no meu livro, a inteligência artificial fez um cálculo do que seria a economia da cidade mensal com geração de energia solar. 16 milhões de reais. Imaginem isso. Se 16 milhões de reais da cidade de Araroma, que estão sendo usados hoje para trabalhar pagamento de conta, seria utilizado para simplesmente fazer compra no mercado. Para poder investir em educação. O que iria acontecer com essa cidade? Então, esse planejamento é possível. Perfeitamente possível. Matematicamente possível. Está aqui uma das formas que eu uso. Você falar que isso não é possível, seria a mesma situação que você questionar. 2 mais 2 não são 4. É isso que você está me dizendo. Professor, mas o que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar de uma maneira inteligente no meu planejamento. O primeiro passo que você tem que dar é fazer a sua inscrição. Com apenas 100 reais. É isso. A sua inscrição. Para você participar desse processo. Onde eu garanto para você, estou garantindo para você. Se você fizer a sua inscrição com apenas 100 reais, em 4 anos você vai atingir esse objetivo. Pode ser antes, professor. Com certeza. O planejamento total que eu vou passar para você está aqui no meu documento. Se fizermos o que eu determinei e o que a Inteligência Artificial, a SATGPT, aprovou em 7 meses. A gente consegue levar isso para todo mundo. Todas as pessoas terem esse benefício. Agora você pode ficar olhando para a minha cara, sem acreditar, ou você pode tomar uma decisão de fazer a inscrição. Professor, eu não quero nem saber aonde eu assino. Eu quero participar. Se você encontrar comigo na rua, que é um detalhe importante. Eu fiz até um cara crachá. Lembra daquele personagem antigo? Entra nesse grupo. Encontrou comigo na rua? Você vai entrar nesse grupo. Eu garanto para você que eu vou trazer duas soluções a dois programas que você tem. gerar a sua energia solar e também aumentar o seu faturamento. Se você fizer sua inscrição no CAP, ou entrar no grupo e você for um dos inscritos, eu garanto para você algo fora da questão da energia solar. Eu garanto para você, se você fizer sua inscrição com 100 reais somente, em 30 dias, você vai conseguir, trabalhando comigo dentro desse grupo, gerar mil reais. De forma lícita, honesta e legal. Entendido? Mais uma vez, esse é um projeto empresarial. Nada a ver tem com política, até porque nesse momento eu não sou político. Entendeu? Então, é um projeto empresarial. Que se você tiver visão e você falar, peraí, esse é um projeto de uma empresa. Imagina se isso fosse um projeto de uma empresa com um aval governamental, aonde esse cara vai conseguir chegar. Você tem essa oportunidade de me dar essa oportunidade. Valeu, galera. Um abraço para todo mundo. Me coloque à disposição de vocês. Só não vai ter geração de energia. Falar nessa cidade. Eu amo quem não quiser. Valeu, meu povo. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.